A artrite reumatoide pode iniciar com apenas uma ou poucas articulações inchadas, quentes e dolorosas, geralmente acompanhada de rigidez para movimentá-las, artrite sinovite. Isso ocorre principalmente pela manhã e que pode durar horas até melhorar. Fique atento! Dor, inchaço e aumento da temperatura nas articulações. Rigidez matinal, que pode durar horas. Caroços firmes de tecido sob a pele em seus braços, nódulos reumatoides. Fadiga, febre e perda de peso. Sinais A causa da artrite reumatoide é desconhecida. É uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis por engano. Infecções, genes, mudanças hormonais e fatores ambientais, como o cigarro, podem estar relacionados com a doença.